Meu nome é Moisés Arçã, eu sou advogado, eu nasci em Brasil, estou aqui mais de 57 anos, eu tenho 27 anos de idade, fui criado em uma casa brasileira e eu aprendi inglês depois que aprendi espanhol. Então na minha casa eu sempre falava português e durante os anos quando eu cresci, aí eu fui na universidade e tudo e parei, eu falava português por muitos anos, muitos, muitos anos. Só que minha mãe, até que ela faleceu. E um dia, eu estava no Empire State Building, e eu vi que os brasileiros estavam começando a entrar no meu escritório, mas que isso? Então foi mais ou menos, em 1987, uma coisa assim, em 86. Então eles começaram a entrar e entrar e eu não tinha uma ideia, porque eu nem falava português mais, mas eu comecei a falar de novo português. Eu já estava, os meus clientes eram todos espanhol, West Indian, Caribe e tudo isso. E naquela época eu procurei para um jornal e encontrei The Bruxelles, naquela época era o único jornal brasileiro, The Bruxelles. E eu falei com o Edgardo Mendes, o dono, e nós entramos em acordo e eu comecei a escrever toda semana sobre assuntos de imigração, falência e outras coisas. E isso é o que aporta para a comunidade brasileira nesse país. Agora, para você saber, eu estou fazendo um trabalho na área de imigração há quase 30 anos. Eu fui o presidente de OAB Federado do Estado de New Jersey, para cinco anos. e eu tenho um milhão de clientes. Eu penso que eu tenho 30 mil clientes brasileiros no país inteiro. Anyway, esse é um tempo agora que nós, todos os imigrantes, estão sofrendo por muitos, muitos anos. Não tem uma saída, não tem nada que está acontecendo nesse país, e nós estamos trabalhando há tantos anos. E a economia está mal, o dinheiro não é o mesmo, e todo mundo está ilegal aqui. Não pode dirigir o carro, não pode fazer quase nada. Agora, os demócratas estão tentando, sempre, para achar um caminho, para ter o, como se chama, comprehensive democracy in the world. Mudar uma lei, e criar uma lei grande, que resolve todos os problemas. Mas, já descobriram que isso é impossível com os republicanos. Então, o que o Obama fez esse ano? Ele fez duas coisas, duas mudanças, um regulamento muito pequeno, mas com grande efeito na comunidade. Primeiro, em abril, ele aprovou um novo sistema para as pessoas que entraram aqui ilegal, que entraram com os americanos. E tem muitas pessoas assim, dentro aqui, casam com um americano, e depois tem crianças, tem tudo, mas não tem jeito para receber o green card, porque a lei fala, se a pessoa entrou ilegal, não tem direito para receber o green card dentro dos Estados Unidos, tem que voltar para o seu país próprio. Mas, se você volta para o seu país, você perde o direito para entrar nesse país, para 10 anos. Agora, existe uma dispensa que nós podemos fazer, e eu estou fazendo essas dispensas por muitos anos, no mínimo uma pessoa por mês. E o que acontece? A pessoa casa com um americano, e depois de um TPM, eles podem aplicar para receber o pacote do país. Mas, eles têm que sair do país, e até pouco tempo, eles têm que aplicar para dispensas no Brasil. Foram dos Estados Unidos, mas as dispensas não foram feitas no Brasil. Eles têm que mandar para Peru. Então, o casal vai ficar com isso, como eu falava, tudo bem, eu tenho 5 crianças e dirigindo, tudo bom para mim, mas a dispensa, ele não tem o poder para aprovar a dispensa, então você tem que mandar a dispensa para Peru, o outro país. E aí que atrapalhou os casos, porque o mínimo tempo que está demorando as dispensas é seis meses. e é só quando a pessoa está casada pro-americano que tem crianças se não tem crianças a pessoa fica fora mais ou menos um homem e depois eles aprovam agora esse não foi um grande problema normalmente não é a mulher porque ela pode sair, ficar com a família e o esposo trabalha manda dinheiro e depois ele volta ele pode viajar se ele quer e ficar com a família mas quando é o homem esse é o problema porque ele é o homem que trabalha e sem o dinheiro que ele traz pra casa todas as noites, a família tem nada então esses casos que aconteceram eles não continuaram eles abriam o caso e quando é tempo pra sair do país ele fala, não, não é tempo e agora, meio imensível o que o Obama fez? ele viu que isso é um problema sério e ele mudou um regulamento pequeno ele só fez assim você agora não vai ter que aplicar para a dispensa quando você sai do país você vai poder aplicar aqui nos Estados Unidos e se demora seis meses demora um ano não importa você espera aqui e se eles negam o caso você está aqui você pode ir lá você pode fazer outras coisas e se é um caso muito verdadeiro percebe que não é isso agora se eles aprovam o caso melhor porque agora a pessoa tem na mão deles a dispensa aprovada em todo lugar e não marca entrevista no Brasil eles vão pro Brasil vai vindo do consulado o consulado está preocupado com três coisas se o casamento é verdadeiro e normalmente todos esses casos são verdadeiros porque eles não vão eles vão sair do país e a esposa a esposa tem que ir um psicólogo pra ganhar esse caso tem provas e depois retomar é uma entrevista pequena veja se o casamento é verdadeiro vão ver se um ou um possível a pessoa tem uma doença feia como eles uma coisa que entende-se sabe uma de 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 assim e também vão verificar com a polícia federal pra ver se o pessoal é um criminado agora isso é normal eles fazem isso lá ou fazem aqui a mesma coisa não é uma coisa especial eles não vão perguntar nessa entrevista por que você entrou ilegal se estava ilegal há tantos alunos você usou os documentos falsos eles não vão perguntar nada por causa que você entrou ilegal e isso essa parte já vai ser aprovada então a pessoa vai pro Brasil fica dois ou três semanas exame de médico uma entrevista pode voltar então isso é muito importante uma coisa nova que foi aprovada um pouco de meses atrás e até hoje ainda nós não temos o formular o formular antes era i600 e o novo é i600a e nós não tem isso mas nós sabemos que tem que ser feito pra aprovar o caso e do qualquer jeito as pessoas que te interessam nós estamos fazendo a primeira parte do processo que demora seis meses pra aprovar o esposo e a esposa e manda um americano ou americana pra um psicólogo pra provar que eles estão vai sofrer se o esposo ou a esposa não pode voltar porque eles tem dor de cabeça não pode dormir não pode concentrar não pode trabalhar porque o que acontece pra ganhar esses casos você tem que mostrar que a esposa ou a esposa americana vai sofrer extremamente não vai sofrer normal então você está casado com essa mulher americana você sai do país e ela fala oh eu me sinto mal eu não tenho meu esposo eu quero dormir com ele todas as noites e tudo mais então isso não é suficiente como ele se chama depressão isso é uma coisa comum todo mundo tem o mesmo problema tem que ser uma coisa diferente isso é americano o americano não está doente isso é difícil você não tem nada pra falar então o que eu faço e sempre ganho é eu falo eu sou científico o psicólogo ou o próprio médico dele recomenda uma pessoa ou eu tenho que a pessoa pode ir e ele vai umas vezes e o psicólogo escreve uma carta pra mim claro eu mando pra ele uma amostra de um caso que já foi aprovado e ele muda as palavras e depois eu tenho uma coisa muito bom que eu posso ganhar o caso ok então veja como nós aprovamos esses tipos de casos então é muito muito melhor agora o outro lado e eu creio que uma dos piores problemas que nós temos aqui é sobre as crianças que chegaram aqui jovens e não tinha culpa você tinha culpa você é adulto você sabe o que você está fazendo mas claro uma criança de dois ou três anos que está acompanhando você não tem nada para ver não tem nada errado mas é fácil para falar isso mas é difícil para convencer os republicanos que estão controlando o congresso então é difícil eles entenderem isso muito na cabeça dele que as crianças não tem culpa então o que aconteceu por último dez anos cada ano tem uma nova proposta para uma nova lei que se chama de Dream Act todo ano tem uma nova proposta e começa a mesma coisa então o ano passado que foi muito feio eles tinham a proposta de Dream Act e aquele para o gay no militar e essas foram as últimas duas propostas do ano e o que aconteceu eles aprovaram do gay e não aprovaram para as crianças e sabe como eles fazem isso? o convivão eles são um externo no congresso tem uma coisa que se chama Kill the Buster não sei se vocês conhecem isso é quando uma pessoa começa a falar e não para e no senado eles têm permissão para fazer isso então quando eles tinham a lei aqui de Dream Act para provar todos eu quero falar uma coisa sobre esse assunto e ele começa a falar de tudo da vida dele tudo que aconteceu com a vida por esse e depois ele fala agora eu quero meu amigo aqui de Florida falar um pouquinho e ele puxa as palavras por um com a outra agora eu vi chega a hora que passou e o presidente daquele dia já passou tempo para falar sobre esse assunto vai para o próximo órgão e isso foi a razão que Obama ficou meio louco com isso e ele falou eu não vou esperar nada para essa gente mas eu como presidente tenho o poder Trump é o poder do presidente para fazer um regulamento que ele queria ser importante agora a imigração está controlada por um departamento do presidente ele controla a imigração do department of homeland security ele deu cheque então ele pegou todo mundo dessa organização e falou vamos mudar uma coisa vamos fazer uma coisa assim que nós fizemos meses atrás com aquela aplicação da dispensa ele falou vamos agora usar um regulamento que existe e esse regulamento chama deferred action deferred eu não sei se vocês conhecem a palavra em inglês é para mandar para um outro dia para o futuro então eles decidiram eles vão dar para as crianças que calificam deferred action ele vai pegar o caso dele e vai botar numa gaveta aqui embaixo para deixar essa gaveta fechada até que tenha uma nova lei quando tem um dreamer verdadeiro aí eles vão abrir essa gaveta e eles vão falar ok todo mundo califica agora e ele está defendendo então isso que aconteceu ele com o homeland security aprovar um novo regulamento e eles falaram que em 60 dias vai ter vai estar vivo eu não acreditei isso porque porque quando era 55 dias ainda não tinha nada então eu já pensei ó outra falando que vai aparecer no futuro um dia mas isso aconteceu eles criaram os formulários e tudo está pronto agora para dar a entrada e eu vou explicar duas coisas uma é o dream act que nós queremos que no futuro é o que nós queremos que o dream act de hoje do Obama que não é o dream act mas vai nesse caminho o dream act que todo mundo quer aprovar por um último 10 anos é uma lei que fala para qualquer pessoa que entrou no país antes de 16 anos de idade e tem menos de 35 anos de idade podem aplicar e se tudo ou outra coisa está normal não é criminal essas coisas eles vão receber um recorde provisório vale por 2 anos e eles tem que prometer para ir na universidade para 2 anos ou o militar para 2 anos quando eles terminam isso o grito provisório deles vira para um grito permanente isso é o dream act mas o que foi aprovado não é o dream act é uma outra coisa agora é assim se a pessoa entrou no país antes de 16 anos de idade e tem menos de 31 anos de idade na data que isso foi anunciado foi 15 de junho de 2012 essa pessoa entra na primeira parte segundo a pessoa nunca podia sair do país para muito tempo durante esse período de dois filhos mas durante os últimos 5 anos a pessoa tem que provar que eles estão vivendo nesse país eles podiam sair fora do país mas não por muito tempo mas tem que provar que eles estavam aqui 15 de junho de 2012 e estava aqui em dezembro desculpa em como foi 15 de junho de 2007 os últimos 5 anos todo mundo estava aqui e todo mundo que pode provar isso está dentro também agora precisa também ter graduado com high school high school americano ou GD então eles tem que provar isso se a pessoa está dentro da escola agora está no décimo ano pode aplicar também eles estão acertando todo mundo que tem 15 ou mais mas se tem 14 e pouco pode dar entrada e porque vai demorar uns meses até que compre esse caso então se a pessoa entra nesse regulamento o que acontece tem que preencher 3 ou 4 formulários mandar para a indigação para um lugar especial e o que vai acontecer na maioria dos casos não vai ter entrevista as pessoas vão receber diretamente um documento falando que eles aprovaram ele para esse chamar isso agora DACA the third action for childhood arrivals DACA esse é o nome que eles usam então eles vão receber o marcado por onde eles calificam e depois eles vão receber ou permissão de trabalho eles vão ter as duas coisas permissão de trabalho é claro poder receber seguro social e depois uma licença agora depois que eles tem tudo eles tem direito a aplicar para o reentry permit desculpa o advance parole para você poder sair e voltar então as crianças vão poder viajar mas só vale para dois anos e no fim de dois anos podem aplicar eles vão prolongar por mais dois anos e continuar aprovando até que tenha uma outra lei melhor eles falaram que não vai molestar a mãe e pai dessas crianças porque eles tem que pôr o nome de mãe e pai muitas pessoas estão nervosas que vão pegar todo mundo depois mas não ele também claro isso nunca vai acontecer agora uma coisa muito interessante é que se a criança foi deportada não foi na corte já tem uma ordem de deportação podemos abrir isso e eles também estão aqui se a pessoa está dentro de deportação agora pode fechar o caso então a situação é muito bom para essas crianças então agora eu sei que no nosso escritório eu já tenho entrado em cento e poucos casos que abrimos e já mandamos mas não recebi nada que eu recebi é só um recibo que eles aceitaram o caso quando eu preparo os casos eu preparo um outro formulário especial para as crianças para eles receber uma notificação no celular então o que acontece quando eles mandam uma carta para mim eles mandam um texto para as pessoas ele sei que você está na minha casa ele já sabe o que está acontecendo então você fica mais tranquilo com isso mas essas são as maiores mudanças que estão acontecendo nesse ano e nós temos que agora esperar o que vai acontecer depois da eleição porque se Obama ganha 100% ele vai puxar e puxar o Green Act e Comprehensive Immigration Reform para ajudar todo mundo isso aí é isso que ele quer mas se ele perde e Nick Ryan vai controlar o Brasil não vai ser tão fácil eu não creio que ele vai monetizar essas crianças mas eu creio que vai ser mais difícil para abrir uma lei que vai resolver todos os problemas porque ele falou só uns homens atrás que o melhor sistema de imigração para a mudança daqui para resolver esse problema ele falou self-importation sabe o que é self-importation ele falou assim o que nós temos que fazer é não ajudar essas pessoas dar nada para eles não dar permissão de trabalho não dar direito de dirigir o cargo vamos fazer a vida deles um inferno eu não uso essas palavras mas fazer a vida deles um inferno para eles saírem do país e acabam com eles esse é o presidente que pode ser um presidente incrível mas esse é o nosso problema agora para ele não ganhar e também interessante o homem que ele usa para a mão direita dele sobre informação comunicação para um advisor para ele falar o que você tem que fazer comunicação é o homem que o nome dele é callback e esse homem que é o Secretary of State de Kentucky foi o mesmo homem que criou a lei de Arizona você lembra aquela lei que para todo mundo na rua se a pessoa tem o cor da pedra que é um pouco escuro para essa pessoa porque ele pode ser grande é a mesma pessoa que vai trabalhar com então para mim não parece muito bom o futuro com ele então agora eu posso terminar a palestra agora ou se você quer saber sobre um outro assunto eu posso falar de importação alguma coisa ou eu posso abrir para perguntas e respostas eu queria te fazer uma pergunta é obrigada gente não sei eu tenho muita desconfiança da jogada do americano há 10 anos atrás você lembra que não 8 anos que eles por causa do Arizona decidiram receber todo mundo que vim do Brasil através do médico seja bem-vindo toma um armitex assina aqui preenche o papel e vai embora você volta daqui a um mês claro que ninguém nunca ali já estava marcada a besta entendeu eles vão trabalhar devagar por quê todo mundo que registrou ali quando entrou e eles falaram educadamente para não ter discriminação agora vocês vão daqui a um mês vocês voltam para poder vocês vão ter corte claro que ninguém ia voltar é aí que o brasileiro mudou por quê quem tem corte não aparece chama o quê foragido aí eles já não iam mais fazer o que esse rapaz estava fazendo com a discriminação eles vão perder o nosso corpo é esse o americano vamos ficar claro com isso o jeito que eles tratam brasileiros é o mesmo jeito que eles tratam todo mundo a jogada e pior você é árvore aí é passado que você é muito mal os brasileiros não é tratado pior do que uma pessoa do México ou Peru nem um outro país a pessoa entra por la fronteira isso aí legal então eles falam assim é que o papel você tem que apresentar na corte mas esse é o sistema desse país e quase todos os países no mundo inteiro eu sei mas eles sabiam que ninguém ia voltar não eles não sabem nada eles não sabem nada disso porque a verdade é muitas pessoas vão para o advogado eu tenho isso em todos os dias não todo mundo não apresenta na corte tem muitas pessoas que vão para o advogado e o advogado eu explico para eles se você não apresenta na corte você perde o direito para receber a sua única por muitos anos nem se você casa com uma americana e sai do país você não pode aplicar para aquela dispensa que nós estávamos falando antes antes de 5 anos basta não castiga se você não apresenta na corte então então para mim eu não entendo o que você fala mas isso não tem nada para ver com brasileiros todo mundo Iniciável Dr. Hart queria perguntar para o senhor se esse meu nome é Valéria queria perguntar para o senhor se eu já posso começar a fazer outras perguntas não só de acordo com o Dream Macro ou esse é assunto dos jovens ou nós podemos continuar só o mesmo assunto eu tenho um caso específico eu tenho uma filha que está fora do país e o nosso caso foi de 9 ela pode aplicar para reentrar no país como com a student visa o que foi negado o que ela aplicou para que não o meu esposo que aplicou não ela aplicou para a nossa família inteira e o nosso caso foi de 9 eu explico para o senhor logo mais foi falta de documento as documento não chegou até quando precisava ela pode ela pode aplicar como student visa para voltar para o país mesmo que o caso da nossa família que foi negado ela pode aplicar claro eles vão olhar o caso um pouco diferente não resolveu que foi negado o seu caso mas a primeira coisa a fazer é para ver a razão que foi negado e se pode corrigir isso se é uma coisa de documentos e se não estou falando de documentos de documentos não foi documento de documentos se é um problema de documentos sempre que o jeito para resolver pessoas vão na indigação do consulado brasileiro tem uma coisa má ele tem o caso não é nem fazer o caso completamente do início nós só pegamos o caso nós pegamos o caso na última parte do processo e manda os documentos que ele tem dessa vez não tem que ficar preocupado tanto para achar um outro para me trazer ela se era para a família inteira a primeira parte do seu processo é para ver se tem um jeito para resolver o caso completo e depois se não aí a gente fala sobre outros assuntos porque não é tão fácil para entrar com o início do estudante se já tem uma entrada em um caso de família para receber alguma está permanente então ele pode pensar que alguém não quer estudar só tem que entrar tem outra pergunta não? sim meu nome é Deus queria saber que minha filha é cidadão e eu entrei pelo México então queria saber se eu não sei como entrar aqui se eu não esse problema aqui é que ela entrou legal e a criança são cidadão americana não minha filha ela vai tornar cidadão americana ela é uma adulta e cidadão tem 30 30 o problema é assim ela não vai poder ajudar você a razão é simples desde quando a pessoa entrou para o México e para receber o México com a lei que não existe hoje eu não estou falando do futuro porque eu estou seguro isso vai mudar mas hoje você tem que sair do país para receber o México e normalmente você quer pedir para uma dispensa para voltar em menos de 10 anos o problema é que não existe uma dispensa para mãe e pai de cidadão americano só existe para filhos e filhas de cidadão americano e esposo e esposa mas não para você não gasta dinheiro agora para o futuro ok os pais são ilegais tem um filho aqui ok os pais são ilegais tem um filho aqui os pais são ilegais e tem uma criança que é americana com que idade a criança pode ser sponsor dos pais ok 18 ou 21 quando você fala pai está ilegal ele entrar por México ou é que é ilegal porque eu visto entraram legais porém já estão aqui esse caso é diferente do outro caso porque você entrou legal então a criança tem que ter 21 anos de idade para aplicar para o pai ou mãe mas que idade tem criança hoje? 12 12 então você está aqui mais de 12 anos? não é o meu caso não é a pessoa que você está falando a pessoa está aqui tem que ter mais de 12 filha americana da mãe tem 12 então essa pessoa tem que saber que não pode ser deportada ok porque existe uma lei essa lei chama cancellation of the rule pessoa sabe sobre a lei de 10 anos essa lei de 10 anos é uma defesa de deportação e que ação vai que pega essa pessoa por qualquer razão ele pode ir na porta e falar eu não quero se deportar eu quero receber meu green card através da lei de 10 anos tem que provar claro que a pessoa é boa pessoa por último 10 anos não fez nada mal e que a criança vai sofrer e quase igual como falamos antes da sofrimento de uma esposa tem que levar ela para um psicólogo tem que levar a família inteira para um psicólogo para mostrar que eles estão integrados e sim ele tem que sair dos Estados Unidos e vai integrar essa família mas não pode aplicar afirmativo não pode encher papel esse seu green card até que a criança alcança 20 anos 20 anos eu tenho um filho que entrou aqui com 4 anos então eu tenho um passaporte dele que ele entrou e eu renovei agora estava com 19 e eu renovei o passaporte dele agora ele tem agora 19 anos então quando eles pedem essas provas que eles pedem passaporte no caso eu mando a cópia de qual passaporte dos dois passaportes de um passaporte você vai ter que mostrar o passaporte atual que é educado tem um passaporte e você vai ter que mostrar o passaporte quando ele entrou e vai ter que achar porque ele só tem 19 então ele estava na escola todo o tempo então você tem que ir na escola e pedir para a prova da escola que ele era estudante todo esse tempo diploma precisa de diploma e também precisa mostrar que todos os anos ele estava aqui então ele pode receber o transfer da escola que mostra cada ano os graus e tudo isso e manda um tempo para fazer uma faculdade agora esse escola para fazer uma faculdade para ele é perfeito ele vai poder dirigir o cara trabalhar como ele quer mas uma coisa para você saber que esse dream app que não é o mesmo do dream app que nós queremos esse processo não dá nem o direito para receber dinheiro do governo para estudar para estudar os nomes ok como é que está a situação de como é que está a situação da drive license das pessoas ilegais tem alguma feia coisa essa é uma problema do drive license que é uma problema que é por muitos muitos anos e isso sempre está mudando porque o drive license é do estado não é federal então não é uma lei federal que todo mundo pode dirigir o cara como ele tem no Brasil aqui é cada estado então por muitos anos você queria para Maryland para muitos estados aqui conseguir a licença depois nos últimos anos teria nunca and Washington Washington State mas agora outros estados estão falando que eles vão criar licenças para as pessoas ilegais eu penso que esse âmbito vai ter os movimentos é resolver para não pôr licença se vocês têm a licença e eles dão o direito para se viver aqui e se você não tem o público provisório seria uma coisa boa para as pessoas poderem continuar e essas crianças é interessante falar sobre essas crianças se a criança entrou ilegal agora ele tem direito embaixo desse novo regulamento o data que você vê esse direito de viver aqui e essa pessoa agora que encontra um homem que quer casar mas você sabe se entrou legal não pode receber o público aqui tem que sair do país então mas é interessante porque eles vão dar direito para as pessoas viajar então o que tem esse efeito é a pessoa consiga o evento para viajar vai para qualquer outro lugar pode ir para o canada sai do país e entra eles vão calibrar o passaporte e vai essa pessoa vai ser pro-roll dentro vai deixar ele entrar com esse documento agora tem direito de receber o público isso é interessante não? mas é se eu for embora para o Brasil se eu for embora para o Brasil esse que está lá ele está falando um ano eu perco meu papel? o green card? é o cidadania o cidadania o green card? os dois o cidadania o cidadania você pode ficar a vida inteira para onde você quer o green card o green card se você fica fora mais de um ano você pode perder e a probabilidade quando você volta é não perguntar o que aconteceu então mas você normalmente você não perde muitas pessoas estão fora anos e voltam eles deixam entrar depois que eles entram eles tem que esperar quatro anos e um dia pode aplicar para o cidadania americano é o que eu disse para os meus filhos na época eles tinham 20 e 19 sim o meu eu vou cuidar todos os dias e eu vou pagar então agora se você quer ficar fora do país por mais de um ano qualquer razão tem que conseguir um re-entry firm é um documento do governo que paga uma taxa você pode ficar fora dois anos tem que voltar pode receber para dois anos mais e depois pode receber para um ano cada vez e aí você nunca tem problema com você entra sai não vai perguntar de nada mas se vocês saem e volta no fim do ano eles vão começar a perguntar vamos mandar você em uma sala para ver se você está vivendo aqui então você vai ter que provar como você fez mesmo que é pelo caso aqui mesmo que é pelo aluguel aqui se eu procuro a gente viver lá eu deixo meus bens aqui você está sempre do dano americano é mas é porque é para uma vida minha ela tem o green card e ela quer viver a maioria do tempo no Brasil e não quer esperar por simulania então ela tem que conseguir o re-entry permit para dois anos e no fim de dois anos ela volta porque o corpo tem que estar dentro dos alunos que se aplica ela já entrou mais uma vez e recebe por dois anos mais e depois pode receber uma vez por lá na vida inteira o senhor é que me deu o link o senhor é que me deu o link há muitos anos muitos anos atrás eu vou falar quantos anos o senhor é que me deu meu nome é Dani eu tenho um filho e eu estou com o bicho de turista e eu saio com o cadastro antes de vencer eu saio só que dessa vez que eu saí ele o cara perguntou para mim se ele estava estudando eu achei que o senhor ia falar que não falei que estava mentindo mas ele falou para mim você sabe que o seu bicho não pode ele estudar eu falei eu falei que sabia eu falei que não mas falei que não sabia ele não pode estudar como eu fico cinco meses como eu queria fazer isso tudo aí eu queria saber se a entrada do bicho de estudante tem que ser escola particular ou pode ser do governo ou tem que ser do Brasil aí que está o problema você pode mudar como bicho de estudante mas não pode ir na escola pública então você tem que ele vai abrir para uma escola católica num lugar assim que vai dar os papéis para você e você tem que registrar isso ele pode estar aqui ele tem que voltar para o Brasil isso pode ser feito aqui mesmo cada escola a que está registrada a comunicação ele tem uma pessoa que chama form que é um advisor e essa pessoa vai preparar tudo para você você não precisa de advogado e a criança vai poder estudar aqui agora você está em frente saindo com o bicho de estudante não e você fica aqui quantos tempos? eu fico 25, 28 dias lá e até 5 meses um pouco aqui isso não vai continuar para sempre você sabe que vai ter um problema um dia você não quer mudar o bicho de estudante pode ser mesmo então aí seria para mim para ele no caso? é o correto claro que você não vai mesmo a classe que ele não mas você pode aplicar o bicho de estudante aí você pode ficar aqui até 8 anos depois 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 você tem direito de definir com permissão de trabalho para 20 horas por semana então você pode trabalhar para fazer essas coisas uma escola durante esse tempo se você compra um patrão um espaço que dá para o trabalho você pode fazer isso também ou quase a casa eu gostaria de saber eu tenho uma irmã da legal no país que está fazendo coisa para cidadã mas meu cunhado são todos cidadãos americano e eu poderia conseguir através dela ser legal no país sua irmã pode aplicar para você o processo demora 10 anos mas você nunca entrou em nenhum outro caso eu entrei eu entrei nem só com o passaporte brasileiro entrei com o passaporte português porque eu também sou cidadã portuguesa e eu também gostaria saber também se através disso também eu poderia conseguir ser mais fácil para mim não é a mais fácil é a mesma coisa só que você o caso é um pouco diferente para você porque você entrou com esse visa waiver program e você não tem muitos direitos claro se você casa em um americano pode receber alguma coisa mas sua irmã no último processo de 10 anos você vai ter uma saída do país e se você sabe que o único membro americano que é sua irmã você não vai poder voltar para 10 anos eu penso que o país vai mudar antes que você resolve ok todo mundo está satisfeito já tem a resposta você veja aqui você foi aprovado por um contrato travado agora você veja aqui está escrito priority date essa é a data de prioridade essa data que eles receberam no seu caso e você tem que olhar no visa volta em todos os meses para ver quando alcança essa data para poder receber o brinco mas esse caso para você continuar e receber o brinco quando alcança esse número você tem que ter um direito embaixo da lei 245i esse é o primeiro caso que você fez você nunca fez um outro caso antes desse então esse é o fim desse caminho para agora você não pode fazer nada até que tenha uma nova lei tirar direito para uma pessoa que está ligada para o brinco do país porque esse caso vai mandar você para o Brasil e não tem jeito para votar se você é um contrato aprovado ok então está tudo bom está tudo aprovado mas tem que guardar eu creio o seu advogado falando dessa coisa não é ou uma outra lei ou uma outra lei é prazer prazer o meu nome é eu entrevistaria há 15 anos atrás pelo México não tenho nome sujo totalmente limpa queria saber se tem algo de momento o nosso cachorro tem que ter que ir ao Brasil você tem uma criança nunca você não tem criança não tem esposa ok hoje mesmo não tem um jeito para uma pessoa que está aqui muitos anos para receber o green card se não tem uma criança aqui para aplicar para eles antes além de 10 anos mas o que você está falando é uma anestesia que não foi aprovada e eles não querem aprovar mas a ideia de um partido demócrata eles querem aprovar uma anestesia eles não vão usar a palavra anestesia porque o republicano não gosta dessa palavra ele vai falar comprehensive immigration performance isso é a palavra que eu digo para anestesia mas eles querem aprovar uma anestesia mas hoje mesmo não tem se você casa um dia aí tem um processo que você pode que ela fez a dispensa que eu tenho isso eu tenho que ir ao Brasil eu tenho que ir ao Brasil esperar e ir ao Brasil sim mas você não vai esperar no Brasil um novo sistema você espera aqui quando tudo está aprovado você volta para o Brasil depois o Cristo manda depois eu também ouvi dizer que a partir de janeiro do ano que vem não sei como ficou esse esse da fábrica que a gente teria uma chance de pegar de vir do Brasil para cá com esse waiver já foi aprovado ou não foi nas palavras? ainda não foi aprovado eles estão tentando ir para um monte de zadas então eu não vou ficar quente com isso essa é uma coisa que eu não não sei se eles vão fazer isso eles só aprovam esse tipo de vícios se é um país que não tem muitas pessoas significadas eu sei é uma fronteira de México nos anos atrás o maior grupo foi brasileiro então para mim não pense que eles vão aprovar por um tempo isso eu vou perguntar em inglês Um, my dad applied for me, and he was, uh, our case was, it wasn't denied, and it wasn't approved, it was simply abandoned, uh, or that's what the term... Abandoned means that you didn't submit all the documents. Yeah, something like that, so, um, apparently that was, that was the problem, but, uh, my question is, uh, if I'm applying for the deferred action, is this gonna be, like... Oh, it's gonna be fine, and it might be even better. Your dad is what, a resident, or...? No, my dad is also undocumented. So how was he applying for you? Well, he was, he was applying under... Oh, yeah. Yeah, he was applying for the job. Through a job or something like that? Yeah, through a job. Yeah, okay, that never went through. No, no. Right, so, leave it alone, don't worry about it, and that's never gonna affect you. Because, um, all right, yeah. Well, not, it won't, it's very easy, you follow your application, and you shouldn't find your documents. And how about for my parents, if they want to continue? The, 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 the question of your parents is, the date that they began the case, did they become before April, begun before April 30th, 2001, or did they begin it after? Before, 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 before I don't know. Before, oh, if it was before, then it's excellent. Then they can file all over again, and they use the old one to give them the right on the 245-5, where they can say, I'm fine, and I'm going to do the contract. Follow the email? I'm fine. This one? Okay. Well, you're not going to be included on there, because that's what's going to happen. Yeah. Don't worry, you'll get it. Let's get it. Come on. Come on. Come on. Só uma coisa aqui que eu lembrei, doutor. A minha esposa, ela está aqui já, deixa eu ver, já tem uns 15, 16 anos. Ela entrou naquela lei antiga, lá de 95, se eu não me lembro, do Clinton. Aquela época. Foi por 5 mil. Isso. E o que aconteceu? Ela ficou através de um advogado e saiu para os seus pais. Só para ela não saiu por quê? Pelo fato de ela ter casado também. A gente casou em 2007. O que pode ser feito aí? Por razão, quando o pai deu entrada, ela não estava casada, não? Não. Ela casou depois que ele deu entrada. Bem depois. Okay. Ela tem o direito de aplicar agora, para o outro caso, contra as bases, ela quer. E, nesse caso, quando está o crime para ser aprovado, você vai ter incluído com a... Eu já tenho 10 anos aqui, e eu não estou até namorada, nem a Elispera. Me disseram duas coisas. Uma, eu tenho que fazer a minha namorada. Sua irmã? Namorada. Minha namorada, ok. Você entrou com o visto ou sim? Não, México. Okay. Me disseram que alguns falaram também que o Brasil tem que esperar lá. Outros que eu tenho que esperar aqui. Isso que eu estava falando antes. Até o pouco de meses atrás, você tem que esperar no Brasil. E, se você não tem criança com ela, você espera mais ou menos um ano. Mas, no novo regulamento, que vai estar em vigor em poucos dias, em poucas semanas, você vai poder esperar aqui, até que tudo está aprovado. E, se você não está aprovado, você vai para o Brasil para uma entrevista com sua esposa. E você só vai ficar duas ou três semanas. Com o visto de turista, tem direito de tirar a data de licença? Não, o driver's license, a comissão turista, você pode dirigir com sua licença do Brasil, normalmente é melhor para conseguir uma International Driver's License. O International Driver's License não é uma licença, é só uma tradução de sua licença brasileira, porque a polícia que não vai entender uma palavra é sua licença, então, você pode dirigir com sua licença do Brasil, claro, melhor para a próxima vez que você compra no Brasil com a International Driver's License e com os adutores. Eu tenho a do Japão, que é traduzida em japonês, em inglês, será que essa é o posto? Eu morei sete anos de Japão. Oh, oh, não pode te ouvir. Não, você já está em inglês, você não pode ser nada. Você pode dirigir durante o Brasil com o Brasil. Ah, muito bom. Obrigada. Ok. Tudo bom? Então, até a próxima vez que você vai escrever uma coisa, eu vou deixar o meu business card. As crianças, se eles querem, eu tenho um sistema para fazer um joináculo para eles. Se acontece, se a igreja pega tudo junto, eu vou fazer um descarte para eles, cobrar metade do que cobram no escritório. Cobram mil dólares, mas as igrejas estão cobrando mil dólares. E eu vou fazer tudo para eles, no caso da sua filha. Se tem um interesse, eu falo com o Fernando. Não? E ele... Obrigado. 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 Então, muito obrigado, doutor Moser. Não sei nem lembro, mas eu tirei o Moisés. Foi o brasileiro, Moisés. Nós tiramos a cidadania com o doutor Moser. E antes de ele vir aqui, foi aprovado pelo pastor, uma pessoa muito querida da comunidade. Quando eu tirei a minha cidadania, o doutor Moser fez assim, ele foi um amigo para mim. A gente não tinha muito dinheiro, ele deu um jeito, fez uma comparação às outras bocas. Então, eu fico muito feliz por ele estar aqui, por ter aceitado o convite. E por todos vocês aí, de terem vindo aqui.